Valeu por virem até o Quebec destruir os legumes do mal. Foi um prazer. Fiz um bordado para lembrar nosso tempo juntos. Nossa! Que impressionante! Não deu para terminar. Vocês são rápidos. Estamos tristes de irem embora, principalmente o Jeremi. É, ele adora o Esquadrão Bizarro. Pois é. Achava que Olívia e Otto eram os melhores. Mas aí achei que Olívia e Otto eram os melhores. E agora vi vocês e uau! Agentes do Esquadrão que viajam pelo mundo, vocês devem ser os melhores de todos. A gente é meio novato, então eu não sei se somos... Não, ele tá certo. Somos os melhores de todos. Talvez um dia você também seja herói. Eu vou. Talvez um dia você seja. Eu vou me esforçar. Aposto que vai. Eu vou. Aposto que vai. Eu vou. Eu acho que já terminamos. Tchau, Ibim. Já tô com saudade. Tá legal, heróis. Vamos embora. Tá troncada? Quem sabe a senha? Eu sei. Senha incorreta. Ou será que não? Afaste-se. Minha memória nunca falha. Senha incorreta. Só dessa vez. Gente, é fácil. É só ficar apertando até acertar a senha. Senha incorreta. Senha incorreta. O que estamos feitos é de vilão. Mando de travamento ativado. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Jeremy, o que tá fazendo aqui? Queria uma foto de vocês indo embora. Por que a Vã tá assim? Então, a gente acidenta o vento. Vem se ele ficar mais legal. É uma armadura especial pra proteger a Vã contra... Meteoros. Você devia fotografar. Junta aqui, pessoal. Não podemos deixar o Jeremy saber que a Vã travou. Travaria o coração dele. Ou partiria o seu coração admitir que a gente comete erros. A questão não sou eu. É a criança que admira a gente. Então, como é que abre a Vã? Posso procurar no manual da Vã. Perfeito. Você e a Orla fazem isso. Eu e o Omar distraímos o menino. Parece que a Vã tá no modo de travamento. Estão presos aqui fora? Não, não. Ficamos aqui pra passar mais tempo com você. Comigo? Nossa. Tá demorando demais. Eu vou tentar o velho jeito tradicional. Como é que é? Eu sou velha, eu tenho muito jeito e eu vou tentar. Isso não foi agradável.